E uma última informação, para quem vai fazer as provas do Enem nos dias 21 e 28 deste mês, o cartão de confirmação já está disponível com data local e horário das avaliações. Para acessar o cartão, é só acessar a página do participante no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela.